Música Dias de folia com uma alimentação desequilibrada e muita bebida alcoólica pode resultar em desidratação, mal-estar, dores de cabeça, resfriados e até no mal funcionamento intestinal. Para acabar com os problemas gerados nesse período, uma dieta rica em fibras com pouca gordura e bastante líquido é fundamental. Para quem sobreviveu pós carnaval, em meio a dores de cabeça, ressaca, enjoo e muito cansaço, vale ressaltar que em plena quarta-feira de cinzas, o dia é reservado para o repouso da mente e recuperação das energias do corpo. Sim, o carnaval é um dos feriados mais esperados pelos brasileiros e junto com toda essa festa, vem uma alimentação desregrada, excesso de bebida alcoólica e esses sintomas que são causados por essa alimentação rica em gorduras, eles começam já a ser sentidos na quarta-feira de cinzas. E a desidratação, o mal-estar, as dores de cabeça, resfriados, mal funcionamento do intestino, eles são um dos principais sintomas. De acordo com Marina, que é nutricionista, o momento pede uma desintoxicação alimentar, uma vez que as pessoas se submetem a quatro dias de muita bebida alcoólica, pouca hidratação e poucas horas de descanso, além de um desgaste físico fora do convencional. Para acabar com esses problemas gerados nesse período dessa festa, a gente deve ter uma alimentação equilibrada, rica em fibras, com pouca gordura e bastante líquido. A melhor maneira de recuperar todas as energias é fazer da quarta-feira de cinzas um dia exclusivo para o repouso. Para evitar a sensação de mal-estar depois da folia e reequilibrar o organismo, é importante a ingestão de bastante líquido. Também pode ser consumido os produtos integrais e iogurtes, mas é fundamental a ingestão de verduras e legumes para desintoxicar o corpo. A dieta de desintoxicação deve ser mantida por pelo menos três dias. Pela manhã, o recomendado é fazer uma alimentação baseada em frutas, cereais, iogurtes e derivados do leite. E no restante do dia, optar por um repouso de no mínimo oito horas de sono, para a recuperação total do corpo. Sim, é muito comum. Aí, por isso que a gente deve sempre estar cuidando da alimentação, para colocar o corpo novamente no lugar e estar mantendo aí esse desgaste, combatendo esse desgaste. Há quatro anos, o senhor Geraldo vende água de coco. E nesta época do ano, as vendas aumentam consideravelmente. A alimentação equilibrada também é recomendada para aqueles que não acordaram de ressaca depois do carnaval.